Meu amorzinho, minha vida, coisa mais linda. Vamos de resenhas de lançamentos, meu amor. Resenhas de lançamentos da Dona Avon Brasil. Sim, senhora. Hoje nós vamos fazer a resenha daquela máscara de cílio, a nova máscara de cílio. No Limits da Dona Avon. Like do amor se você gosta de resenhas de produtinha Dona Avon, se você é uma avonzeira, se você é fã, se você é admiradora, se você gasta mesmo a Dona Avon. Inscreve no canal também, sempre venho com o vídeo da Dona Avon aqui pra vocês que gostam, que sempre procuram no YouTube vídeos sobre a Mari, então se inscreve, fica por aqui, já pega esse vídeo, já taca lá no seu grupo WhatsApp, tá bom, amiga? E vamos começar essa resenha aqui, ó, tudo de bom. Lá na campanha 03, que é a nossa maravilhosa Mari, ó, eu adoro a Mari, Mari, Mari. Nossa máscara de cílios é capa, né, amiga? Olha só, lançamento do maravilhoso. Eu olhando assim na revista, eu já amei o pincel dele. Olhando, eu amei o pincel, eu espero amar também ele aqui nos meus cílios, né? Eu tenho um cílios aqui bem curtinho, pouco e curto, né? Então, a única máscara da Avon que dá super certo em mim é essa laranjinha aqui, ó, aquela da Big Extreme, ó, da Avon Mark, e eu adoro, sempre compro dela. Então, vamos ver, o pincel tava parecendo que era igual, né, esse pincel aqui, ó, tava mais ou menos parecido com o pincel daquela lá, por isso que eu me interessei em comprar pra fazer vídeo pra vocês. Na próxima página aqui já, ó, vamos ler um pouquinho sobre ela. Olha o antes e depois aqui na Mari, olha. O antes e o depois. Queremos esse efeito. Até quatro vezes mais curvados, até seis vezes mais volumosos, 24 horas de duração. Não vou ficar 24 horas com ele, mas ele aprova d'água, sei lá. Aplicador Lift Fix, formato ideal para curvar os cílios da raiz às pontas. Ele tem um centro vazado que ajuda a depositar máscara de maneira uniforme, dando volume sem formar grumos, que é aquelas negocinhas, um monte de acumulos de máscaras de cílios, né? Fórmula Lift e Lock Triple. Ai, gente, eu não sei falar isso, não. Aplicina com óleo de rícino, muito bom, e vitamina B5, polímeros fixadores envolvem os cílios e os contraem, promovendo volume e curvatura imediatos, que duram o dia todo. Gente, eu tinha que fazer esse vídeo durante o dia, pra ficar o dia inteiro com ele. Mores, eu tava lendo aqui de novo a revista, e aqui fala que ela é resistente à umidade e ao calor, tá? Então, assim, eu vou estar usando ela de novo, né? Num dia quente, aí, bem quente, pra poder estar colocando feedback pra vocês aqui no YouTube e lá no Instagram. E aqui, então, eu queria mostrar pra vocês, ó, cílios curtos, cílios finos, cílios retos, tem mais informações aqui que eu acho que eu não mostrei. Isso durou o dia todo, né? Eu não duvido, gente, não duvido, não. Ó, aqui não fala nada na caixa, se é a prova d'água ou não, acho que não, né? Tomara que não. Ai, que embalagem linda! Olha essa embalagem, amiga! Que, gente, que gamura essa embalagem! Já amei pela embalagem! Eu acho que é uma das embalagens mais bonitas de máscaras de cílios que a Avon já lançou. Que coisa linda! Essa daqui é um relevo, ó! Ele é relevo, ó! Tá vendo? É relevo! Que coisa... Ai, gente, eu amei! Achei maravilhoso! Preto mais escuro, máscara de alugamento e volume instantâneo para cílios. Não fala se ele é prova d'água, tá? Mas eu acredito que não. Ó, o pincel dele é assim... E é aquilo, né, gente? E, meu bom, máscara de cílios boa! É máscara de cílios véia! Que já tá durinha, aquela consistência boa que a gente gosta, né? Então, eu pelo menos gosto, né? A máscara, quando ela chega assim, eu não gosto tanto dela, porque eu acho ela meio líquida. Mas depois, já passando os dias, ela ficando mais grossinha, ficando top. O que eu faço quando é assim? Eu deixo ela aberta assim, ó, de um dia pro outro, e aí ela melhora a textura dela, tá? Então, fica a dica aí. Deixa ela meio abertinha assim, ó, de um dia pro outro, que amanhã ela já vai tá melhorzinha, não vai ficar mais tão molenga, né? Não tão líquida. Vou pegar aqui o meu espelho. E o espelho, vou chegar bem perto de vocês. Eu não passei, só passei uma sombra clara pra gente poder ver bem. Vou ficar bem pertinho assim, e vou começar a passar. Vamos lá! Aqui é a primeira camada. Deixa eu te fazer assim também, eu te segurar aqui, e ir fazendo assim, ó. Eu não voltei com ele lá no... na máscara. Ele pegou bem o meu... olha! Ele agarrou bem, só que ele tá bem líquido, né? Como eu falei agora, porque ele é novo. Mas ele pegou bem... Pro meu cílios tem que ser assim, um pincel mais fininho, sabe? Porque o meu cílios, ele é muito curtinho e pouco. Vou tentar arrumar aqui. Separar mais. Essa promessa de durar o dia todo, eu vou conseguir falar pra vocês lá no Instagram, e aqui também nas comunidades. Mas olha, uma camada só já deu diferença, né? Ó, eu não voltei com ele lá no tubo, eu gostei. Ele tá bem molengo, tá bem líquido, né? Nossa, quando tiver aquela nossa consistência que a gente gosta, ele vai ser ótimo. Eu adorei, olha! A diferença de olho pro outro... Vou passar embaixo aqui também. Eu também gosto desses daqui, fininho assim, pra pegar os cílios de baixo, sabe? Tô de olho em você, tá? Que não passar umas caixas de cílios embaixo. É, sei muito bem que a senhora não tá passando. Passar! Ó. Olha, gente, que diferença. Uma camada, eu nem voltei com o pincel lá, pra passar embaixo. Ai, eu amei! A Elenzinha vai amar também. Elas amam umas caixas de cílios. Nossa, a Emily Ellen ama ficar cíliuda. Olha. Gente do céu, uma camada! Eu nem voltei. A gente viu o valor dele, já vou falar o valor dele pra vocês. Eu nem voltei com ele lá, ó. Olha a diferença de um olho pra outro. Eu amei, amiga! Ai, que bom que deu certo. Eu sabia que ia dar certo, porque ele é fininho, né? E pro meu cílios tem que ser assim mesmo, esse pincel mais fininho. Eu adorei! Eu só achei que ele tá deixando os cílios muito grudados no outro. Mas é porque ele tá muito molhado, muito fino. Um buraco bem aqui, ó. Isso é toda deformada, gente. Ô, senhor! Deixa eu arrumar aqui. Eu amei. Achei maravilhoso os meus cílios. Olha. Não voltei com ele. Aqui só tem uma camada. Vocês viram, ó. O tubo tá lá em cima da mesinha ali, ó. Nem voltei com ele, gente. Olha o que ele fez. Olha o efeito dele. Um olho pro outro. Gente! Ai, que bom que deu certo, amiga. Não é barato não, ó. Vou ver o preço dele aqui pra vocês. Quer ver? Porque ele não é tão barato. De R$38,99, ele está por R$29,99. R$30,00 esse rímel aqui. Essa máscara de cílios, né? Então não é tão... Das mais baratas não é. Mas ela é boa. Então é bom assim. Sabe o que eu faço também às vezes? Quando acaba? Se eu gosto muito e acaba, eu uso só o pincel. Se eu tô sem grana pra comprar outra, eu não jogo fora o pincel. Eu guardo o pincel no tubo, né? Mesmo vazio. E aí eu pego a máscara nova e coloco dentro o pincel na máscara nova. E vou usando com o pincel velho, né? Com aquele pincel que eu gosto. Ó. Ainda com a mesma camada. Ó, não voltei lá. Com o mesmo produto aqui no pincel. Acho que fizer umas duas camadas e já fica bom. Fica, amiga. Umas duas camadas e já fica maravilhoso. Olha. Que coisa maravilhosa. Vou passar no outro, ó. Agora, agora, vou voltar aqui, ó. E vou passar no outro olho, no outro cílios. Fazendo a mesma coisa, assim, ó. De piscar. Aí olha pra cima, assim, ó. Gente, tô apaixonada nessa máscara. Tô feliz que deu certo. Nossa. Deixa eu arrumar aqui agora. Tá vendo como meus cílios, ele é curto? Ele é muito curtinho. Ó, até parece que ele fica cheio, né? Quando coloca, assim. Mas ele é curto e pouco. Máscara que ajuda. Nossa, ela lembrou muito o rímel que eu gosto. O Extreme ali. Que eu mostrei pra vocês, o laranjinho. O efeito dela aqui, no meus cílios, lembrou muito o efeito que essa Extreme dá. Ó. Não tem cheiro de nada, tem cheiro de máscara de cílios mesmo. Já cheirei aqui. Tentamos separar. Mas uma camada já fica bom. Passar embaixo. Nossa, gente. Eu achei que ele ficou meio bagunçado. Depois tem que vir separando, assim, sabe? Ó. Mulher, mulher. Tem que passar nenhum aqui embaixo, mulher. Tô de olho em vocês. Que isso? Ai! Que isso, cara? Olha, gente. Eu nem voltei lá. A mesma camada. A mesma camada dá pra você colocar em cima e embaixo. Ó. Ótimo. Amei essa máscara. Agora, se ela dura 24 horas, eu já não vou conseguir falar agora pra vocês. Porque aqui o vídeo vai ser de primeira impressão. Tá? Mas eu vou dando feedback pra vocês lá no Instagram e aqui no... Nos stories aqui do YouTube também. Amanhã. Amanhã eu vou ficar com ela o dia todo. Até agora já tá noite. Daqui a pouco eu vou ter que tomar um banho e tirar tudo isso daqui. Mas amanhã eu vou ficar com ela o dia inteiro. Eu tenho muito coisa pra fazer amanhã. Posso falar pra vocês se durou ou não. Tá? Mas olha, uma camada, uma camada. Eu não recomendo nem vocês passarem duas camadas. Porque ele vai ficar bem... Vai acumular bastante produto, sabe? Eu acho que uma camada só resolve. Entendeu? Porque duas camadas ele vai acumular. Vai. Vai acumular. Pelo menos eu olhando aqui, ó. Duas camadas eu tenho certeza que vai ficar acumulando produto. Vai grudar uns cílios no outro. Vai ficar bom não. Então uma camada só, ó. Passei em cima e embaixo. Deu super certo. Olha aqui como é que ficou o olho. Que coisa linda, gente. Até parece que eu tenho cílios. Amei! Muito aprovado! Desde a embalagem maravilhosa, quanto do efeito dele nos cílios. Olha que coisa linda, amiga. Eu adorei. Tô apaixonada mesmo. Já virou uma das minhas preferidas, né? Acho que agora a minha preferida é essas duas aqui. Porque é a que mais deu certo dos meus cílios. E vocês? Já compraram essa máscara, gente? Comentei se vocês já usaram. O que vocês acharam. Se vocês gostaram. Porque eu gostei e muito. Oi, amiga. Dia seguinte. Hoje já é outro dia. E eu acabei de chegar em casa. Eu saí de casa hoje. Era umas 10 da manhã. Agora são 18h30, 6h30 da tarde. E eu estou com a máscara de cílios. Eu usei ele hoje de novo. Tá intacto mesmo. Mas geralmente as máscaras de cílios da Avon... Tem uma boa durabilidade nos meus olhos. Nenhuma esfarela. Nenhuma solta. Não, mas as que eu uso fica bom. Fica intacto nos cílios. Essa daqui não foi diferente, ó. Estou com ela um tempão já e deu super certo. Então, eu não fiquei 24 horas, né, amiga? Vou ter que dormir com a máscara. Mas esse tempão que eu fiquei deu certo. Está aqui ainda. E eu vou fazer agora a remoção com vocês. Para a gente ver se ela é difícil de tirar. Porque como ela promete aí, né? Super fixada. Pode ser que ela seja difícil de retirar. Então, estou aqui com a minha água micelada. Também da Avon, aquela micelar purificante. Peguei um algodão aqui, ó. Já embebedei. Cadê ele aqui? E vou tirar com vocês aqui. Para a gente poder ver se vai sair com facilidade. Porque eu odeio máscara de cílios que a gente não consegue tirar do olho, sabe? Aí eu faço assim, ó. Para ver se sai tudo. Parece que saiu com, ó. Saiu com facilidade, graças a Deus. Ele não é prova d'água mesmo, não. Que usa prova d'água, demora para sair. Tenho uma certa dificuldade. Esse não, ó. Facinho, tirou. Graças a Deus. Porque eu tenho paciência de ficar esfregando meu olho. Quase saindo meu olho forte, tentando esfregar. Porque a máscara não sai. Não, isso daqui foi fácil. Ó. Ai, adorei. Olha aqui. Então a gente já viu que ele também tem uma remoção fácil. Graças a Deus. Eu amei a máscara, gente. Deu certo com o meu tamanho de cílios. Com a curvatura dos meus cílios. Deu tudo certo. Eu adorei. Olha a diferença aqui, ó. Com e sem. Se bem que hoje eu coloquei menos. Eu não tive muito tempo de colocar a máscara. Eu passei com pressa. Mas mesmo assim ficou bom, ó. Tá? Então para mostrar para vocês que ele durou bem. E removeu bem também. Não foi difícil para remoção, não. No chuveiro rapidinho se vai que sai, gente. Água morna, mais rápido ainda, entendeu? Eu adorei. Muito bom. Aprovadíssimo. Vocês gostaram do vídeo? Olha, pode até que eu tenho um cílios grande, amiga. Mas não tenho. Deixa o like do amor. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. A gente tem muitas outras resenhas de lançamento para vir. Por vir. Então se inscreve. Fica por aqui, minha amiga. E é isso. Um beijo no coração. Lindo, maravilhoso, cheiroso. Coisa mais rica do mundo inteiro. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá. Tchau.